Chama o galo cego aí! Minha vó comprou um galo, minha vó comprou um galo Minha vó comprou um galo, minha vó comprou um galo Minha vó comprou um galo e pega o galo, pega o galo, pega o galo cego E pega o galo, pega o galo, pega o galo cego E aí pessoal, como é que vocês estão? Estamos aqui em mais um vídeo aqui na casa do galo Ó o que tem na parede Vocês viram aí que ele viajou e não quis que eu apagasse essa arte aqui Aí do muro vocês lembram que ele apagou tudinho, não foi com raiva Aí vocês dizem o que? É, aproveita que ele não tá em casa Essa que ele não quis apagar, tu mesmo apaga Aí eu vou apagar agora que ele tá chegando E eu vou buscar ele, eu vou buscar ele Que ele vai me ligar quando estiver chegando Eu vou apagar, quando ele chegar vai estar apagada Aí a abeldade do quarto dele Ele tá com uma saudade de vir e dormir aqui olhando pra essa imagem Eu já deixei aqui separada A tinta roxa que ele pintou, usou todinho Com essa tinta Eu vou afastar aqui a cama Pra não melar muito, né? É verdade, afasta aqui, depois que ele tem que limpar ele sou eu Ei, tem pincel ali Eu vou com a mão Tu vai com a mão, é doido? Ele já pintou com a mão Olha, afasta aí, isso aqui Que... Tira o liçol aqui, isso aqui não sai não Que ele é tinta lavável não, viu? Aí vocês pediram Aí a gente tem que fazer ele, ele se apaga ele Quando ele chegar, ele vai pegar a água quando tiver apagado É Jesus aí Pelo menos só assim ele muda a cor desse quarto Que ele vai se revoitar e repintar o quarto todinho Eu ensino uma tinta famosa essa daqui Ei, e deixa aqui com a dica de gente pra gente fazer com galo Tem mais desenho pra gente fazer lá no muro Deixa aqui nos comentários Curta e compartilha Ei, não liga não pro barulho não É que tem uma visita na casa dele Ó E outra coisa O pessoal tá perguntando muito aí Se quer comprar o dia-a-dia do galo O Instagram tá aí na descrição Qualquer coisa é só seguir E aí, eu pinto ou não pinto? Tu vai sujar essa camisa Misericórdia Olha, onde ele mais queria que tivesse era aqui, ó Aqui, ó Olha, põe o chão E o chão, Jéssica Tem que limpar, porque senão quando ele chegar ele vai dizer que foi agora, viu? Eu sei Mas, Sá, essa aqui é lavada Ai, não é essa É lavada, é lavada Fim, tá bem forte, tá aqui Onde ele queria que tivesse mais acesa, era aqui, ó A parte que ele mais gostou Meu Jesus amado A parte que ele mais gostou Gostou, foi essa Você pega não, Jéssica Aí pega um pano molhado ali, hein Ai, amado, sei Vou pintar o rosto Pra ele não ver nem a cara Ó, se for pintar, pintar logo é tudo Não tem pra quê Tá, essa mulher aqui Eu vou dizer a ele que é melhor ele botar uma foto minha Aqui Ele vai pegar pouco ar Tem pra quê essa mulher tá aqui Tati, me desculpe Mas não tem pra quê você tá aqui Aqui é pra tá eu Tá bem pintadinho Pra ele não ver nem a resta Aqui, ó Que sensação, mano do céu Aqui, ó Cabelo dela Aqui Pronto Tá mostrando alguma coisa aí, hein, mulher? Pronto, gente Tá bom assim, né? Aqui, pra mim Tá bom Agora Eu vou limpar aqui e vou embora pra casa Quando ele estiver chegando Ele está chegando lá pra mais tarde Quando ele estiver chegando Ele tá vindo da Bahia Quando ele estiver chegando Eu venho e deixo filmando escondido aqui pra você Eu vou parar aqui, eu vou limpar aqui Depois, quando eu vim buscar ele Que ele venha pra cá Quando ele chega em casa eu venho acompanhando ele Aí eu venho filmando Pessoal, eu tô indo aqui pegar Netinho Que ele acabou de chegar E me ligou Vem me buscar aqui que tá pesado O que é que vocês acham? Quando ele chegar... Onde ele tá? Onde ele tá? Onde ele tá? Onde ele tá? Quando ele chegar lá Ele vai Onde ele tá? Olha Aí onde ele tá? Aí onde ele tá? Que demora Volta pra casa, né, bicho? Quase meia hora aqui Volta pra casa, né? Se quisesse ir agora eu ia de novo Nem pode ter viagem no mundo melhor não Hein? Ter viagem no mundo melhor não Tô dizendo a tu Trouxe essa o que pra gente? Trouxe um presente pra você Que eu sei que tu gosta É o que? Quando chegar lá Vai guardar as malas? Não, eu vou botar no Que quer me pegar Vamos ver as bodas pro Que eu tive É, bicho Tu passasse um bocado de dia fora Vem Tá pesado, né, bicho? Oxe Passaram um bocado de dia, não foi? Dezessete dias Quanto? Dezessete Tá peste, irmão Puta doida E eu não ajeitei essa bendita dessa macha Tu acredita? Já bastava a dele, nem comendo meu juízo lá Acabar de tolar as dele Ué, eu tive sempre dezessete dias de paz Mas era imitando Eu não vim comer meu juízo, não Dezessete Tivesse o que? Dezessete dias, graças a dele Eu não vim comer meu juízo, não De paz? De paz, alegria, viagem Conta aqui um pouquinho Agora levantou ovo, viu? Agora a gente encontrou uns trezentos rios São Francisco E foi? Eita santo ladrão pra roubar ninguém Encontra outro santo corrinhão, viu? Vai tomar banho ali? Oxe Vai tomar banho lá num... Mas deixa eu botar pra gravar aqui Conta rapidinho um pouquinho Um breve da tua viagem Um breve assim Um breve Capítulo breve Da tua viagem Piranhas Bom, neném? Bom, a gente foi lá em Piranhas Eu vou mostrar tu A trilha lá do cangaço Onde a vó matou o Lampião na gruta Eu mostrei lá Eu mostrei onde vovô passou Pra onde vovô passou Vovô botou o pessoal do lado Passou do outro lado Eu mostrei tudinho lá A gente tem que marcar pra ir lá, né? Marcar pra ir lá em Piranhas Piranhas é onde mesmo? Alagoas? Piranhas é em Alagoas É muito longe, neném? Dá umas... Doze horas Ah, que mentiresse, neném? Mas eu fui naquela Eu fui naquele Mas tu marcou que nome tu tava Aqui pra Alagoas a gente vai Três horas daqui Quatro horas Mas pra Alagoas Pra chegar no estado de Alagoas Agora pra chegar em Piranhas mesmo É da doze horas Alagoas é grande, né? Ué, eu penso que não dá grande Agora cumprido é a Bahia, viu? A Bahia é mesmo com o dia de fome É cumprido, mano Agora pra voltar pegou ali Pegou ali pro... Petrolina, né? Aí você passava na roda do cangaço, foi? Passando na roda do cangaço Sou doido pra ir lá, bicho Né onde... Né onde Lampinhão brigou As escadas lá onde botaram a cabeça Lampinhão brigou com... Lampinhão brigou com dezoito O caba não foi com um tiro Só matou do Nino Foi lá, nesse lugar Foi, é porque o tiro batia numa pedra Voltava... Entrava no ar e saia do outro lado Batia numa pedra, voltava e pegava Ficava... Meu Deus do céu, eu ouvi... Eu ouvi essa história Ó aí, bicho, tu tá vendo? Eu... Ninguém pitou, tá vendo que agora Eu botei o seu Nino pra tomar conta Eu ó... Passou dezessete dias fora Pate, seu Nino Passou dezessete dias fora Eu tô caí com o seu Nino Ninguém pitou mais nada O muro tá branquinho Aí vinha Que nem como Eita cara Eu digo de você sorrindo Se alguém... Biscar e botar um lápis grafito Neto tá chungo Aí, tá vendo? Vê aí Moral da p... Ninguém pinta mais nada Oxi... Só tem aquela lá de dentro Mas também é uma pintura daquela Que não presta Mas ninguém é mexer que ninguém é doido lá não É uma pintura... Aquela merda é pintura também né Era pra ter deixado daqui A dimulsão daqui que tava muito melhor Ui... Ai meu pai É que ele vai gostar Será que a Dã Maria tá com saudade de tu né Dinho? Viarosa É pouco puxiqueira Bora Netinho É né Dinho Dez horas Dez horas Deixa eu parar aqui um pouquinho Pera aí Oi Chegou agora Dezessete dias no mundo Jéssica Eu achei que nem uma coisa já pra casa Ai Jéssica Eu disse aí Ela tá vendo? Agora botou a moral Toda vinha ninguém pintou Ninguém fez mais nada Olha o muro como tá Branquinho feito coco Vou pegar a mala Vou por aqui Vou pegar a mala agora não? Já é a mala aí Já é a mala aí Oi Chegou agora 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 Que a ponta da senhora tá dentro do assunto Ei Tu sabia que esses dezessete dias que tu tava lá Oxi Esses dezessete dias que eu passava lá Chegou eu recebido Pô tem que gravar lá no quarto Chegou eu recebido Chegou eu recebido pra tu Coisa boa Coisa tudo deslacrado né Netinho Eu não posso abrir porque é ateu Tu dissesse que eu não posso abrir porque é ateu Com certeza né Che E eu trouxe pra gente pra você Por causa da mala ali Cadê? Depois eu vou buscar a mala Epa aí Epa aí Olha a tia aqui né É uma laga Sai daí lagada Que nem eu né Que troca a gente tem gafinha Que tem gafinha Que tem gafinha Que tem gafinha Que tem gafinha Vai pra eu que tem gafinha Vou botar alavanco no roupa aqui na casa dela A pastinha dela virando Eu vou parar aqui pra não ficar muito grande Tá com que? Bufuda pra tá com desejo Vem cá da manhã Mãã Chegou Pra minha mora pular Malha fogo Tá contando as contas né Netinho Já cheguei pra pagar as contas Cortou só as cabeças lá fora Você tem uma aqui pra assumir as contas É você Se você não assumir Eu não sei Não ganha com as contas pra caramba Eu tô ganhando Pode ter raiva não Pode ter raiva não Porque a bichinha não tá muito bem não Tá doente Olha Vamos gravar logo o recebido Mandar mesmo Vou dar uma foto na minha Vou dar um Olha só aí Que ele ainda roubou ali no pé Não dá problema Tu sabe que ele ainda não pode Ver essas coisas Tu sabe que ele ainda não pode ver essas coisas Tu sabe que ele ainda não pode ver essas coisas Dá um cheiro aqui na minha gata Não calma Não desce não Vem a minha morena não Tá Quantos dias? Dezessete dias mais ou menos Vem a minha morena Mas vamos gravar Até gravar logo o recebido não é melhor Não dá um beijo aqui no recebido Vamos gravar logo o recebido Rapaz 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 O que Netinho? Quem pintou? Ô se tamparam Netinho Quem foi que pintou? Foi tu não foi? Foi eu não Netinho Foi tu que pintou Eu nem mexi Netinho Foi você Foi você Agora o muro não queria pintar rapaz Não foi eu não Eu tava quase comendo um reboco rapaz Tava o que? Eu tava quase comendo um reboco nesse desenho rapaz Rapaz pintaram o mesmo O bicho entrou aqui Pintaram minha morena pintaram Isso é uma desgrava Isso foi o dia Você é um filho de rapaz Foi tu Foi não Netinho O negócio tá no mundo tu não queria Não foi eu não Netinho Foi tu rapaz Netinho isso foi Rapaz Rapaz Meu pai do céu Era muita bueta nesse desenho O pé de rabo Cadê o pé de rabo Netinho? E pai cadê meu pezinho? Cadê aquela bunda bonita? Aquele rabão Da morena Buda de porta Silva E agora Netinho? Meu Deus do céu Apareceu uma desgrava Foi tu Foi eu não Netinho Eu não vi nem aqui Ô Jéssica eu vim aqui nesse dia que a gente tava fora Oi Eu não vi nem aqui Eu vim aqui nesse dia que a gente tava fora E quem veio que pintou? E quem veio que pintou? Foi um sábio pra trás Foi um encadinho que pintou no negócio dele Pintou sozinho E eu sei Pintou sozinho a b**** A sozinha mãe que veio que pintou amanhã Ô Netinho Será que não foi Será que não foi Ô Netinho Será que não foi a tinta que escorreu? A tinta que o Escorreu da onde? A própria tinta A Giovanna me preguntou e escorreu Pode ficar desse jeito Aí é mostro de camisa Caca p*** Perfeito E o rapaz tava tão bonitinho Un desenho aqui Eu não vi E o Everybody O pé de rabo Tá uma bunda de balai deste tamanho E agora Netinho? Se eu deitava na conclusão E agora? Existe um negócio Lindo Existe um negócio Ei Eita Netinho eu me lembrei b**** Escuta Foi não Não, tu sabe o que foi, tu sabe o que foi, sério mesmo, sabe o que foi? Não, você não queria pintar, rapaz, eu vi tão contente pra dar um beijo nessa foto, rapaz. Tu sabe o que foi? Rapaz aí, rapaz. Sabe o que foi? Foi o quê? O Ifan, né, tio? Os encaridos, filho de rap***. Sabe o quê? Tu não pede, ué, não escuta esse povo, não, foi feito eu, não escuta esse povo, não. Não escuta os que prestam, os que prestam, os filhos de rap***, que segue eu, que pede essa coisa. Tu não faz, não. Sim, mas escuta, se você atua, é ligeiro, ué. Oxi, existe o negócio dele. Escuta, foi o Ifan, disse, escuta, escuta. O Ifan mandaram lá, aí disseram, se não, olha, manda alguém apagar, eu acho que eles mesmo mandaram vir aqui, né, Tim? Não, entrou aqui, não, não é, diz que ninguém entrou. Como é o cara, o negócio dele no meu quarto, rapaz? O povo quer mandar em tudo, então, né, dentro da sua mão. No meu quarto? E é só procurando, p***, devia. Cadê a coisa, rapaz? Sei não, como é o negócio desse, não, vamos, meu Deus do céu. E agora, você vai fazer o que, hein? Buscar, vou buscar, vou buscar a p***. Vai com vigia aí, né? Vou buscar, botar um dinheiro, botei o senhor ali na frente, tô pagando caro. Mas, mas não pintado lá na frente. Gente de casa, agora tem a senhora e a Jéssica, todo mundo vê o negócio. Olha aí, olha o segurança. Estaco. Isso não toma conta de p*** nenhuma. Tu viu isso aqui, pintou o quarto de vovô? É quatro, levanta, levanta o rapaz pra cagar dentro de casa. E a panela pra comer o que tem dentro. E agora, vai ficar alguém ali, né? Vai deixar a comola aí. Vou, vou dar pra p*** de boca. Procurar um artista prático, pintou aquilo ali, olha. Pingo de ouro e... Dá uma de prata. Dá uma de prata. Eu acho que foi o funk que tinha aqui, Netinho, pintado. Não existe negócio desse, não, rapaz. Netinho, deixa um... Não existe isso, não. Deixa um recado, um recadinho pra ele, Netinho. Um recadinho, uma p***, o cara que se lasque. Que aumbe. Um doido desse que... Agora, Netinho, eles queriam que... Esse povo não escuta, não faz, não faz, não faz, não. Só escuta gente boa, que quer falar com gente decente. Esse negócio manda fazer esse negócio comigo. Manda se lascar tudinho, rapaz. Pô, Netinho, agora, Netinho, os lá da frente, eles queriam que deixassem, né, Netinho? Os lá da frente, eles queriam que deixassem, ninguém quer pagar os lá da frente de casa. Moção, né, Netinho? Moção, pilulinho, botou a farinha do forró, botou a muralha, botou a teaguinha no caputão de fora. Agora, o negócio é assim, tudo bonitinho aqui, rapaz. O que é assim, tudo bonitinho na casa do cara, na perda do meu quadro. Não existe negócio desse, não existe isso. Eu digo que é isso aqui. Ah, que lasca. Eu quero que, sei lá. Manda se lascar você, eles, lá tudo. Existe negócio desse, eu vou apagar esse tabaco. Vou apagar esse negócio. Não. Vou procurar quem preste, quem empreste, sai tirando assim, sai tirando. Ah, você vai ser pouco, preste, você vai ser pouco. Que preste, você vai ser pouco. Rapaz, então a gente não mais sabe da frente. Rapaz, eu vou porra, deixa eu pegar a mala, não. Vamos pegar a mala, pode embora. Ei, ei, ei. Você já tem que tirar o salão de um ponto da garagem? Sim, mas eu digo que é o povo. Porque, porra, porra, esse povo, esse povo, tu não, tu não dá no Deus do povo, não, Senhora, pegar a mala aqui. Ô Netinho, e tu passar 17 dias, Netinho, aproveitou, o povo aproveitou. Mel. Tu pensando, tu pensando que ia chegar em casa e ia achar, não era Netinho bonitinho daquele jeito. Ia ser pai. Devia ter posicionado e tomado dentro de casa. Ei? Devia ter posicionado e tomado dentro de casa. E agora? Não, não dá. Ô Netinho, vamos fazer um desenho aqui na frente desse muro, Netinho, um desenho. Um desenho bonito, não é assim? A gente sabe desenhar carrega? Eu não estou com a carrega. Não, assim... Viu na tua casa? Não, assim, a tua caricatura, caricatura de Jéssica para dizer quem é que mora aqui, está aqui, entendesse? Uhum. Quer não? Não. Assim não? Não está muito bom. Já esse cara aqui é desgrata. E agora? Não, agora eu vou... Descendo a rua para ver meus amigos. Como é que vai ficar? Vai ficar do jeito que está. Vou pintar o quadro e vou mandar fazer de novo. Eu deixava daquele jeito, bicho. Uhum. Olha, no lugar daquela coisa... No lugar daquela coisa de tato. Eu vou mandar botar uma foto minha lá, não é melhor não. Hein? Vitor, meu filho. Vai até comigo. Vai até comigo. Vai até embora. Aí eu vou para onde agora? Para casa. E tu mora aqui? Vai embora. Para deixar... Ir lá no quadro vai ficar daquele jeito mesmo? Vai, 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 vai embora. Vai, vai embora. Se for 17 dias de fato eu recomei meus juízes... Meu irmão! Como é que está as pontas? Olha, eu vou mandar pintar lá outra coisa, viu? Olha! E agora? Vai ficar como lá, Netinho? Vai te lascar, vai embora. Para onde? Para a terra do c******. Por que vai morar aqui em casa? Deixa eu ficar aí um pouquinho, bicho. Hã? Hã? Não, bicho. Não, bicho. Passa e bicho. Obrigado por ter me usado. E a pintura? Vai tomar m****** e a pintura! Vai te lascar! Poxa! Aí eu vou embora. Será que ele gostou? Será que ele pegou a... Não sei. Deixa aqui o que é para a gente fazer. Olha o muro, gente. Chega a estar branquinho, ué. Pedindo. O muro está pedindo as pinturas. Deixa aqui o que é para a gente fazer aqui na casa do galo. Seu Nino! Tu caiu direitinho, foi? Seu Nino, tu caiu. Chegou seu Nino aí. Olha, o pessoal que quer acompanhar o dia a dia aí. Está aí o Instagram na descrição. O meu Instagram do galo. Valeu, tamo junto. Deixa lá a rendita. Para a gente fazer um vídeo aqui com o galo. Esse galo pega o ar. Chama o galo cego aí! Ah, 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 ah Se eu te pego, não sei se eu te pego